Samba, 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 samba. Isso aqui, oh, 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 é um popinho de Brasil ganhar, oh, 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 Esse Brasil que anda e é feliz, 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 vaiá, vaiá, pá, 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 também um povo de uma raça, que não tem medo de fumar saia, que não se entrega. Olha o jeito da alcadeira, se é nossa vida, olha o tom do patrício, se é nossa vida, olha o passo de batuque, se é nossa vida, olha só o reche, se é nossa vida. Música 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 Isso aqui é o Brasil Música